Estamos com a chefe do Mani e ela vai falar pra gente como é que ela vai harmonizar alguns dos italianos com a cozinha dela, que é fantástica. Conta pra gente. Então, esse foi um trabalho feito em conjunto e a gente vai fazer de entrada a Mata Atlântica, que vai manga, maracujá, azeite de carvão, azeite de manjericão, algumas verdurinhas bem crocantes. Depois de segunda a gente tem o talherim com creme de grana padano, talherim de pupunha. E pra finalizar é o roast beef, um crosta de Lapsan Soshong, que é um chá chinês, chá preto defumado, com uma salada de batatas e com uma gema de ovo. A sobremesa é o ovo. A gente aqui está apresentando no Mani Restaurante o nosso, que é o primeiro espumante sem sulfito, sem conservante. É igual a um prosecco, porque está feito com água prosecco. A gente não põe prosecco porque o método de produção é diferente e porque a gente faz um foco no sulfito, não é, Antônio? O sulfito, minha gente, é aquela substância que dá dor de cabeça para algumas pessoas. Fala, ah, não posso tomar vinho porque eu tenho dor de cabeça. Bem, agora vocês já sabem, já pode tomar o nozo porque ele não tem sulfito. Exatamente. Mais que isso, a gente apresentou isso na Organização Internacional do Vino. Ele foi aprovado em um congresso de saúde do vinho por as pessoas asmáticas. Está comprovado que as pessoas com muito asma e alérgica não têm que consumir muito sulfito. Então, esse tipo de espumante não é só uma opção de um prazer na boca, senão é uma opção de saúde. As pessoas que têm problemas de asma, elas têm que cuidar. A gente faz um prosecco bruto, 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 e é muito fresco, com muita acidez. A verdade é um vinho muito diferente e evoluciona absolutamente bem. As pessoas acham que porque não tem sulfito, ele vai evolucionar mais, que ele vai a cair, vai a oxidar. Ainda na evolução de um, dois, três anos, o vinho evoluciona bem. Realmente é muito interessante para os amantes de vinho e manter a saúde.